Candidato estudante FON, Bacanal B, Regime Especial, Universidade Nacional Timor Loroçai, Hamutuk Rihun Ida Neng Nuloresignen, aprovado, Tamaia Universidade Neng. Bajornalista Sira, Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura, Languinos dos Santos Deng, Candidato FON, Bregime Especial, Uanteli, Tinang Nehamutuk, Rihun Ida Neng Nuloresignen, Numero Nerasik, FOTI, Tambahareba Limitação Sala Aprendizagem, Fasilidade no Recursum Manus Nube Menus. Nenha-te,itolado, Tambahareba Limitação Sala Aprendizagem, Facilidade no Recurso Humano no Recurso Humano no Recurso Humano no Recurso. A juventude não tem talento de água na área de esporto, FF do Tele, PN Tele, Deficientes, Diplomata ou Família, Veteranos, no Veteranos no OAN, não tem regime especial e dano, número Veteranos AS. O ministro Longuinos acrescenta total candidato do Uantel para regime geral especial na oportunidade, que é aprovado também o Uantel no IPB. Número V, Junjito Tomloro Sindhuamerasik, Latama Iameza, ministro de Ensino Superior Ciência e Cultura, também o número 9, Mai Husi Uanteli. E a parte do selo, Lui Husi Conferência da Imprensa, Presidente do Comitê 12 de Novembro, Gregorio Saldanha Hatete, governante Sirateque Hatene Jovem Siramaka Futuro. Número V, Portavoz Antigo Combatente Libertação Nacional. Número V, Portavoz Antigo Combatente Libertação Nacional, Zanuário Kaledara Russo, o 8º governo, alto consistente da política anterior, 6º governo, Nian, Iberhatuta, Rússi governo, 7º governo. Foi oportunidade no bloque regime especial, rode acesso ao ensino superior. Jacinta Siqueira, Estel News. Viva as aventuras Loricua Suai! Viva!